Olá pessoal, bora resolver a sexta questão feita pela Vunesp dessa prova? Se você não viu os anteriores, dá uma olhada na playlist. Acertei? Acho que não. Sei lá. É pra lá ou pra cá. A playlist tá aqui, é só clicar nela que tem a resolução das outras questões. Mas aí, conforme eu for resolvendo, eu vou colocando aqui no canal. Beleza? Tem uma novidade pra você. Tem cinco questões resolvidas lá na Udemy. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Tá tudo resolvidinho, de graça pra você. Dá uma conferida lá. É um bom treino, uma boa revisão de matemática que vai te ajudar bastante, certo? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas. Se inscreva-se aqui no canal, assim você não vai perder mais nenhuma questão, aula, recado. E tudo mais. Me perdi na fala. Então, eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo. Mas pausa mesmo, tá? Tenta resolver, porque essa questão é bem legal. É de porcentagem. Esperando a moto passar. E aí, depois você vai resolver e acompanha a resolução comigo com muito mais facilidade, certo? Então, foi. E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado dela é caprichado, né? A Vunesp tem feito isso. As questões até que são fáceis de resolver nas continhas. Agora, o enunciado, tirar do português e passar pra matemática, é que enrosca. Então, vamos passo a passo nessa questão, nesse enunciado, pra você não se perder e você ver que é bem tranquilo. Claro, a parte básica de porcentagem tem que estar na sua cabeça. Agora, se não tiver, pode enroscar bastante e você vai se perder. A gente não vai resolver por regra de 3, porque porcentagem é uma matéria, regra de 3 é outra matéria. Não junte as duas coisas se você não tem habilidade nenhuma nem outra. Se não, vai sair um enrosco. Dá pra resolver? Dá. Mas eu prefiro separar as duas coisas como a gente vai fazer aqui. Se você tem dúvida nisso, tem um curso bem legal pra você, que eu já falei, dá uma olhada lá e vai te ajudar bastante, certo? Primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Já leu o enunciado. Então, bora lá. Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município em 2018 foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Aí já deu nó, né? Sabendo-se que para 2020 o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019. Você já nem lembra da primeira palavra que foi dita no exercício, a que você acabou de ler lá, qualquer, também não lembro, não vou ler. Continuando. Então, é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, ao ano de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em... Aí deu tela azul, né? Enroscou tudo. Vamos ler parte por parte no enunciado e vamos colocar. Primeiro de tudo, quais foram os anos envolvidos? Qual foi o período trabalhado? Vamos lá. O período foi de 2017 até 2020. Então, vamos anotar isso. Vamos fazer umas linhas aqui para a gente conseguir separar todo o nosso enunciado. Então, foi o período de 2017, 2018, 2019 e, finalmente, 2020. Todo esse período, certo? Agora, vamos ler período a período para você ver como vai funcionar isso. Eu vou fazer cor separadamente nesses períodos, tá bom? Ano a ano. Então, vamos começar com o preto aqui. Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município em 2018, então, está falando desse período de 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Bom, então, ele falou que 2018 foi 10% menor que 2017. Então, ele fez uma referência de 2017 em relação a 2018. Então, a gente chama 2017 de X, certo? E 2018 foi menor? 10%. Bom, agora vou chamar aqui olho no olho. Se você compra uma... Pensa sempre em dinheiro e porcentagem que é fato que você vai acertar. Se você comprou uma camiseta por R$100,00 e aí você chorou lá e ele te deu um desconto de 10%, quanto, na verdade, você vai pagar? Ele tirou R$10,00, porque 10% de R$100,00 são R$10,00. Então, na verdade, você vai pagar R$90,00. Pensou comigo? Então, quer dizer que no ano de 2018, ao invés de pagar, ao invés de ter o orçamento de X, ele vai ter o orçamento de 90% de X. Vamos escrever isso. Então, em 2018, vai ser 90... Por que a minha caneta está clara? 90% de... Vou colocar na mesma cor. X, desse X aqui em cima, certo? Agora, vamos ler em 2019, para não dar nó na cabeça. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que 2018. Então, ele pegou 2019 e fez uma referência em 2018. Em 2018, já é isso aqui tudo. Se você adotar como fazer uma base de cálculo, dá, mas vai complicar um pouquinho mais. Então, em 2018 é isso aqui. Em 2019, foi 10% maior que 2018. Então, se você aumenta 10% em um montante de 100%, ele vai para 110%. Então, em 2019, foi 110% de 2018. Então, vamos anotar isso. Em 2019, foi 110% de 2018, que foi isso aqui. Então, vamos colocar que 2018 foi 90% desse X. Está aqui, certo? Então, isso aqui veio para cá, certo? Porque aqui é 2018, aqui é 2019. Houve um aumento de 10%. Bom, vamos continuar, porque ainda não acabou o exercício e nem o enunciado. Vamos lá? Já mudei de cor aqui para a gente continuar. Sabendo-se que para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que 2019. Então, quer dizer que de 2019 para 2020, aumentou mais 10%. Então, a gente tinha 100% em 2019, que é tudo isso aqui. Em cima de tudo isso aqui, aumentou 10%. Se a gente tinha 100% de 2019, a gente aumentou 10% e ficou 110% de 2019. Então, vamos anotar isso. Então, 110% desse período de 2019, que é 110% de 90% de X. Isso aqui, que eu vou colocar de outra cor, isso aqui corresponde a isso aqui. Tudo em função de X, que X está aqui em cima em 2017. Então, vamos ver o que aconteceu ano a ano. Aí, vamos continuar lendo e a gente ver se o enunciado está de acordo com o que a gente escreveu. Então, é verdade afirmar que comparados ao ano de 2017, aqui, onde estava o X, o orçamento público em 2020 foi maior. Então, ele quer saber quanto que aumentou daqui para cá. Certo? Essa é a pergunta do problema. Vamos grifar de vermelho, que eu sempre grifo de vermelho, a pergunta do problema. Então, essa é a pergunta do problema. Quantos por cento foi daqui para cá? Agora, vamos ver como é que foi de ano para ano, para a gente não se perder, porque o mais importante dessa questão é tirar do português e passar para uma matemática. Porque as continhas a gente manja. Fechou? Então, bora lá. Continuando aqui, desconsiderando as inflações. Vamos ler para ver se está de acordo. O orçamento público de determinado município em 2018, aqui, em 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Então, daqui para cá, 10%. Continuando aqui, para ver o enunciado. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que 2018. Então, quer dizer que de 2018 para 2019 aumentou 10%. Então, mais 10%. Olha o 110 aqui. Certo? E agora, por último, sabendo-se que para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que 2019. Então, quer dizer que de 2019 para 2020 já aumentou também 10%. Então, é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em... Então, aumentou 10% aqui... Ou melhor, diminuiu 10% aqui, a gente considerou 90%. Aumentou 10% aqui, a gente considerou 110%. Aumentou 10% aqui, a gente considerou 110%. Confuso? Pode ser, porque talvez a parte de porcentagem não esteja tão clara. Então, bora lá. Agora, a gente vai resolver. Agora, a gente quer saber quanto que vale 2020. Então, vamos lá. Para a gente resolver 2020, é só pegar isso aqui. 2020. É igual a tudo isso daqui. Então, vou copiar aqui para baixo. Então, 110% de 110% de 90% de X. Pronto. Certo? Agora, aqui 2020, não vou ficar copiando esse 2020 aqui. Então, toda porcentagem é uma fração. Então, vão ser três frações. 110% é 110 sobre 100. 110% aqui também é 110 sobre 100. 90% é 90 sobre 100. Bom, vamos continuar aqui. A gente pode cortar esse monte de zero aqui, fazendo uma simplificação. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Certo? Vamos ver o que sobrou para a gente aí. 11 vezes 11 vezes 9. Vamos só indicar isso. 11 vezes 11 vezes 9. E aqui embaixo, 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Vezes X. Esse X aqui é o quê? Em 2017. Vamos continuar. Fazendo a continha aqui em cima, vamos fazer aqui. 11 vezes 11 vai dar 121. Já vou colocar 11 vezes 11 vezes 9. Então, 11 vezes 11 vezes 9 vai dar 1.089. E aqui embaixo é 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 1.000 vezes X. Certo? Mas a gente quer isso em porcentagem. Na verdade, aqui está por 1.000. A gente quer que seja por cento. Se a gente quer que seja por cento, a vírgula está aqui, está aqui, passa uma para cá. Então, vai ficar aqui. Se você voltou uma vírgula aqui, a vírgula estava aqui, ela veio para cá. Você tem que fazer isso embaixo também. A vírgula estava aqui, ela veio para cá. Aí, o que sobrou para a gente? Sobrou 108,9 sobre 100 vezes X. E isso aqui, 108,9 sobre 100 é a mesma coisa que 108% de X. E se você olhar bem, esse X aqui é do ano de 2017. E agora, dá uma olhada nesse 108, que é a cerejinha do bolo. Se você lembrar que esse X é 100%, quanto que tem a mais de 100%? É só fazer 108,9 menos 100, tudo isso em porcentagem. Quanto que dá 108,9 menos 100? Dá 8,9, que é a diferença entre o ano de 2020 e o ano de 2017. Certo? Quanto esse 8,9, a gente já dá uma olhada na alternativa C, que é o gabarito da questão. Então, o gabarito letra C. Essa é a diferença entre o quanto que aumentou. Então, aumentou 108,9. Agora, se tivesse dado menos de 100%, teria diminuído. Certo? Aí, para quem se perdeu aqui, nessa passagem aqui, bem aqui, você poderia ter feito assim, 108,9... 108 não, né? 1089 dividido por 1000. Você poderia ter feito essa continha, 1089 dividido por 1000. Mas você quer que seja uma porcentagem. Então, você vai lá e faz essa conta aqui de 1089 dividido por 1000, que vai dar isso aqui. Vai dar 1,089. Vou colocar aqui atrás para você não se confundir. 1,089 de X. Você multiplicando por X... Por X, não, né? Por 100 vezes 100, para você achar. Vou colocar assim, para você não confundir como se fosse um X. Vezes 100. Para achar a porcentagem, você vai encontrar o valor de 108,9% de X. Que é isso aqui, ó. Que a gente acabou de encontrar nessa linha aqui. Certo? Então, um jeito ou outro, você com certeza chegaria no gabarito. É só uma questão de olhar diferente. Certo? Se você se perdeu em algum lugar, principalmente nas passagens aí... Volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, se realmente as passagens se enroscaram, principalmente naquela parte de porcentagem de mais 10%, menos 10% pode ter enroscado, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que tem um curso bem legal que eu posso te ajudar a tirar essas dúvidas de matemática básica. E aí depois você aprofundar os estudos com muitas questões comigo. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá aquele joinha. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe o vídeo e bora continuar estudando. E para a próxima questão. Tchau!